O proprietário de um restaurante se revoltou quando viu funcionários da prefeitura de Cuiabá pintando faixas exclusivas em frente ao estacionamento, ao estabelecimento, perdão. O vídeo mostra quando um homem pega uma lata de tinta e joga contra os trabalhadores. Aí algumas pessoas conseguem impedir a briga. Num outro momento, ele pegou a tinta azul e jogou no caminhão. Segundo testemunhas, o empresário se irritou porque as vagas iriam atrapalhar o estacionamento dos clientes do restaurante. Em nota, o consórcio responsável afirmou que tem autorização da prefeitura para fazer a demarcação das vagas e repudia qualquer ato de violência.